Bom, em 15 dias o Corinthians vai ter que reverter, tentar reverter esse placar de 2x0 fora de casa. Vai receber o Atlético Goianiense, também perdeu, só que fora, por 2x0 na Copa do Brasil. E ainda tem o Derby com o Palmeiras. Fora isso, o Flamengo chegou. Só isso, só para começar a história, viu, Ronaldo Giovanelli? Está chegando aqui também. Está tranquila aí. Mas agora, voltando para o jogo, o Flamengo começou estudando a partida, mais recuado, o Corinthians até teve chances. Depois dos 25 minutos da primeira etapa, Denilson, um domínio do Flamengo, um placar muito curto para o que foi apresentado. E acho que mais do que reclamar de lance polêmico, que na verdade não teve polêmica, mas para alguns teve, não é? Eu acho que o importante é salientar o que o Flamengo fez, como conseguiu dominar tanto essa partida, ter essa vantagem tão grande na questão da qualidade e da ocupação de espaços. Leirão, eu concordo com você. Eu ouvi alguns comentários ontem pós-jogo, hoje de manhã também, que o Corinthians, nos 20 minutos, 25 minutos, estava equilibrado o jogo. Eu não vi equilíbrio em nenhum momento, assim. Por quê? Não. Eu não vi o Corinthians em nenhum momento tendo a bola e criando problema para a equipe do Flamengo. Pode ter ali, no começo, a marcação-pressão, que foi o chute do Mosquito no começo ali, que acabou dificultando a defesa do Santos. Mas eu não vi esse Corinthians, o que eu imaginava, de muita intensidade em começo do jogo, até pela arena pulsante, como diz o Ronaldo Giovanelli. Mas eu não vi essa entrega toda no começo do jogo do Corinthians. Quando o Flamengo começa a encontrar espaço, e aí passa pela liberdade que o Arrascaeta teve e também o Héberton Ribeiro. A gente tem elogiado muito o Arrascaeta, por merecimento, mas ontem o Héberton Ribeiro também fez um jogo muito inteligente. Ele segurou a bola quando tinha que segurar, ele acelerava quando tinha que acelerar. Ele é um meio campista, por exemplo, que quando recebe bola de volante ou de zagueiro, o primeiro pensamento dele não é devolver essa bola de novo para os volantes, é girar a bola para frente, jogando sempre para frente. Então isso é muito interessante no Héberton Ribeiro. E ele fez muito isso ontem. E o Corinthians não conseguiu, nem sequer na questão de vontade, que é o que o torcedor gosta, nesse tipo de jogo, de muita entrega, porque chegava tarde em todos os momentos. E o Flamengo passeou no jogo. Na minha opinião, durante todo o jogo, o Flamengo se sentiu confortável. Em nenhum momento eu vi o Flamengo desconfortável na partida. O Corinthians também teve azar, e acho que pode ser usada essa palavra, quando o Maicon se machuca e o Vitor Pereira é obrigado a fazer uma substituição cedo. Fora isso, teve aquela chance do Pedro, mas estava em pedimento. O Corinthians já tinha conseguido chegar ao gol do Flamengo. E depois, Denilson funcionou o meio campo do Flamengo e os corredores. Tanto o Filipe Luiz, principalmente o Rodinei, tiveram muito espaço pelas laterais, pelos lados do campo, e dominaram o Lucas Piton, não via a cor da bola com o Rodinei, não é? E o Filipe Luiz, muito seguro, além de fazer a cobertura, teve espaço também para sair. Então foi um time que mostrou a sua qualidade, a sua evolução. Eu venho falando há muito tempo, nas últimas duas semanas, sobre o Flamengo, que é um time diferente, que é uma equipe que agora, além de alternativas, encontrou de novo um padrão de jogo. E o Dorival está conseguindo, sim, já implementar um estilo no Flamengo. E o Corinthians, pelo contrário. Eu não consegui ver nada de proveitoso no Corinthians. A gente falou muito da defesa, exaltamos ontem aqui no programa, que a defesa do Corinthians era superior à do Flamengo. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Vergonhoso. 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 O Corinthians às vezes se destaca nos jogos pela entrega e pela vontade. Nem isso ontem, porque o Flamengo estava tão à vontade, e encontrava espaço, porque era dominava e tocava, dominava e tocava. Aí o meio de campo, por exemplo, só para citar um setor, estava chegando sempre tarde no lance. Não conseguia marcar falta, porque a hora que chegava a bola já não estava mais. O Flamengo conseguiu colocar o Corinthians na roda ontem, dentro de uma anel química lotada. O torcedor, mais uma vez, fez a parte dela, que é apoiar, que é incentivar durante o jogo. Mas, tecnicamente, ontem o Corinthians fez um jogo muito ruim, muito abaixo do que esperava o torcedor, do que esperava a mídia esportiva, pela grandeza do jogo e pelo momento da Libertadores. Olha, não dá para falar que já acabou, que 2x0 já garantiu o jogo de volta, mas o Flamengo tem uma vantagem muito grande, vai jogar no Maracanã, tem mostrado uma imposição dentro de casa. Denilson, como reverter isso? O que fazer para mudar a situação corintiana? Loirão, primeiro você... Um milagre! Ou o Felipão, se tivesse prestado atenção no que o Felipão fez com o Flamengo. Fecha a casinha, explora contra-ataque, dificulta. O Corinthians ontem não conseguiu fazer um jogo interessante. Pontualmente o jogo de ontem, né? O Corinthians vinha fazendo jogos interessantes e conseguindo o resultado, o jogo, por exemplo, do Galo, né? Jogando fora de casa, foi um resultado que deu confiança, mas ontem o Corinthians foi irreconhecível. O que fazer fora? Agarra no terço, como diz o Everton. Garra no terço, né? O morador fala isso, Garra no terço. Porque o corinca gosto, né? Até que tem a qualidade para marcar gosto no Maracanã. Mas vai sofrer gosto também, né? Abertura no terço, 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 né? Obrigado.